Experiências inovadoras de inclusão escolar de estudantes com deficiência podem ser premiadas pelo Ministério da Educação. A ideia é valorizar atividades realizadas por gestores, educadores, professores e estudantes. As inscrições vão até o dia 16 de março. Serão selecionados 12 projetos, entre eles textos narrativos produzidos por estudantes de escolas públicas. Será também concedida menção honrosa à experiência inclusiva de educação infantil. Os detalhes estão no site do Ministério da Educação.